Eu vou tomar um tacatã Chegou o fim de férias, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar Ficar bem à vontade e matar minhas saudades Eu vou na estação das rocas, vou Eu vou lá no balcão das caças, vou Com sorte do presépio e depois do ponte do açaí Simbora! Eu vou tomar um tacatã Dançar, curtir, brincar de boa Mas quando chego no Pará Me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacatã Dançar, curtir, brincar de boa Mas quando chego no Pará Me sinto bem, o tempo voa Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar Eu vou na estação das rocas, vou Vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar Eu vou no balcão das caças, vou Com sorte do presépio e depois do ponte do ponte Simbora! Eu vou tomar um tacatã Dançar, curtir, brincar de boa Mas quando chego no Pará Me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacatã Dançar, curtir, brincar de boa Mas quando chego no Pará Me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacatã Dançar, curtir, brincar de boa Mas quando chego no Pará Me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacatã 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 Obrigado.